Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, Mastercard Black Carbon. C6 Bank está com uma novidade lá no site do Black, mostrando essa imagem do Carbon através de umas pedras aí, mostrando que o cartão é poderoso, top, é sobre esse assunto que nós iremos tratar aqui no canal hoje. Quantos de vocês não devem ter já visto falar do C6 Bank Black Carbon, que é um cartão Mastercard Black do C6 Bank que carrega vários benefícios, principalmente para você acumular milhas, porque o cartão pontua bem junto ao mercado de milhas. E o C6 Bank tem essa nova forma de divulgar o Black na sua página, conforme eu estou mostrando para vocês, com essa imagem do Black do lado de algumas pedras, dando poder ao cartão, rocha, o cartão é forte, tem bastante benefícios e a gente vai dar uma olhadinha nesses benefícios que o Black Carbon tem aí do C6 Bank. O C6 Bank divulga que ele tem um cartão completo, é um Mastercard Black e que ele é sujeito a análise de crédito. Eles anunciam aqui que o cartão tem 2,5 pontos C6 átomos a cada dólar gasto no crédito e os pontos não expiram. Eles falam também que nas viagens você pode comprar passagens aéreas com o cartão e tem aí também 4 pontos a cada dólar gasto comprando passagens direto ao Marketplace de viagens do C6 Bank Carbon. Ele fala que o cartão tem 4 acessos ao lounge aqui por ano, sem custo nenhum, para o titular e os adicionais. E você pode usar, compartilhar esses acessos também com os seus convidados. E recentemente nós divulgamos aí que o cartão tem acesso ilimitado à sala VIP em Guarulhos Terminal 3, a W Lounge, caso o cliente tenha também o cartão, a conta global ativa. Então a conta global ativa e mais a conta com o cartão Mastercard Black, te dá acesso ilimitado à sala W Lounge no aeroporto de Guarulhos Terminal 3. Então teria acesso ilimitado nessa sala, acesso ilimitado na sala Mastercard Black também em Guarulhos, e 4 acessos nas salas VIP do Lounge aqui com o seu cartão Black com 6 adicionais inteiramente grátis. Ele fala que nós temos direito aí a 4 tags grátis para você pôr adesivo nos seus carros, descontando do débito. A conta dólar ou conta euro também aí gratuita para quem é cliente do Black. E as carteiras digitais compatíveis, Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, sendo as principais carteiras do C6 Bank. 2,5 pontos no crédito, pontos que nunca expiram, que você pode também trocar por cashback junto ao C6 Bank. Então os pontos átomos, caso você não queira transferir para os parceiros ou comprar produtos, você pode transformar esses pontos em cashback. Você tem 13 tipos de cores que você pode escolher dos cartões do C6. Essas cores que eu estou mostrando para vocês aí, que são os conceitos e modelos dos cartões Black do C6 Bank. No nome completo você pode fazer a abreviação também do seu nome, ou colocar alguns caracteres aí ao nome, né? Então você pode mudar o nome no cartão caso queira. E como eu falei para vocês, nas principais carteiras, né? Como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay também. E quanto que custa essa anuidade desse cartão Black do C6 Bank? 12 parcelas de R$ 85,00 é a anuidade deste cartão. Ou seja, R$ 1.020,00. Como no primeiro ano 3 meses é gratuito, ou seja, no primeiro ano você não paga os 3 primeiros meses, nós podemos dizer que a anuidade no primeiro ano é R$ 765,00, tá? Se você dividisse esse valor por R$ 12,00, não é assim, porque é todo mês desconta R$ 8,05,00. Mas se você pegar R$ 7,65,00 dividido por R$ 12,00, daria R$ 63,75,00 de anuidade no primeiro ano, tá? Só uma continha para a gente entender como que seria essa anuidade. Mas é 12 parcelas de R$ 85,00 que será descontado, tá? E como que você fica livre dessa anuidade? Tendo seus gastos iguais ou superior a R$ 8,000,00 por mês, isenta a anuidade do cartão, tá certo? Se você gastar, por exemplo, R$ 4,000,00 a R$ 7,999,99,00, você isenta 50% da anuidade do cartão. E a outra forma de isentar também é você investindo R$ 50,000,00 na conta que isenta 100% Black também. Tem outras formas, né? Você pode fazer com que os pontos se transformem em cashback e o cashback você paga a fatura. Então, também teria a possibilidade de fazer os pontos virarem cashback e pagar a anuidade com o cashback da fatura, caso você queira também, tá? Bem, vale a pena ter esse cartão do C6B? O C6Bank é um cartão bom. A pontuação 2,5, se você pega uma promoção bonificada que vira 5, né? 2,5 vira 5, ou seja, você ganharia mais pontos na transferência bonificada para com os parceiros do C6Bank. Latam, Azul, Smiles, você pode transferir para a TAP, pode transferir para a Livelo. Ou seja, dentro da Livelo tem N parceiros que você pode transferir e se beneficiar com o C6Bank e, por exemplo, Livelo. C6Bank, TudoAzul, Latam, Smiles. Então, ou seja, em julho do ano passado, no mês de Dia dos Pais, né? No mês de julho para agosto, a TAP, por exemplo, estava com uma promoção com 70% transferindo os pontos dos parceiros para a TAP. E aí, caso você tivesse esses pontos dos parceiros, você poderia transferir do C6Bank também para a TAP. O problema do C6Bank com a TAP é que 50 mil pontos para transferir o mínimo, né? Então, se transformou assim, é bem complicado ter 50 mil pontos, é normal assim no cartão para transferir para a TAP. Mas existe a possibilidade, então tem essa possibilidade. E a outra forma também de acumular pontos é você comprando o acelerador de pontos agora, que tem o plano do C6Bank, que você ganha mais pontos. Então, o plano 5 mil, o plano 10 mil, que você vai ganhar o plano 45. Então, o plano 45 reais, você ganha mil, o plano 200, você ganha 5 mil, e o plano 350, você ganha 10 mil pontos, né? Então, tem esses planos que você pode assinar e ganhar mais pontos átomos no seu programa de fidelidade do C6Bank. Agora, é um cartão bom, assim, para uso diariamente? É um cartão bom. Se nós pegarmos a pontuação dos cartões normais Black que tem no mercado hoje, vamos começar com aqueles cartões que não pontuam nada, né? Então, nós temos o Decoval, por exemplo, que não pontua nada no seu Black. Nós temos o Banco Bampará Black que não pontua nada também, né? Então, você tem dois Blacks aí, do Bampará que não pontua nada, tem o Decoval que não pontua nada também. E, pasmem vocês, nós temos cartões Black que começam a pontuar a partir de 1,3. Talvez você não saiba disso, mas o Safra Mastercard Black é o pior cartão Black em pontuação, tirando esses que não pontuam. Porque aquele que pontuou a menor pontuação no Black é o Safra Mastercard Black, 1,3 a cada dólar gasto. Depois, nós temos o outro pilar de cartão Black que pontua, não visa, tá? Estou falando do Mastercard Black, que visa tem a partir de 1,5. Visa nós temos a partir de 1 ponto cada dólar gasto. Uma vergonha, né? Mas tem. Então, assim, se nós pegarmos a pior pontuação de cartões que pontuam no Mastercard Black, é o Safra Mastercard Black, o pior, com 1,3. Temos o Bradesco com 1,8. Mastercard Black Bradesco, inclusive o Prime. Temos o Itaú Uniclass Mastercard Black, que também pontua 1,8. Depois, nós temos a gama de cartões que pontua 1,2. e o Unic Black, BRB Mastercard Black, Milênio, 2 pontos. Porto Seguro Black, se não atingir as regras, é 2 pontos, né? E outros mais cartões que pontuam 2 pontos, tá? Depois, nós vamos para 2,1 e 2,2. Caixa Econômica, 2,1 Black. Depois, vai para 2,2. Banrisul. Aí, nós temos Banrisul, Mastercard Black 2,2. Ainda no 2 pontos, tem o Itaú, personalidade de 2 pontos, né? 2 pontos. Então, assim, tem muitos cartões com 2 pontos, vários cartões com 2,2, né? E depois, 2,5, né? 2,7, 3, 4 pontos aí, junto ao mercado de cartões, tá? Então, nós temos aí um cartão muito bom. Você viu quantos cartões antes do C6 Bank, ainda com 2, com 1,3, 1,8, 2, 2,2, pra chegar no 2,5. Então, se nós pegarmos o primeiro cartão que não pontua nada, então começa 1, né? 1,3, 1,8, 2, 2,2, 2,5. Então, ou seja, tem 5 cartões atrás do C6 Bank em pontuação, né? Então, acaba sendo um cartão muito bom, tá? Então, só pra ficar alinhado com vocês aí, referente ao Mastercard Black do C6, se vale a pena ou não. Vale a pena sim, é um cartão muito bom no mercado. Quem tem, não tem nada a perder com um cartão como esse. E lembrando que o único ponto negativo que eu vejo desse cartão ainda é o spread que eles aumentaram pra 5,25 internacional. Ou seja, todas as suas compras feitas no crédito com este cartão, você paga 5,25 de spread mais 5,38 de OF. E o dólar praticado, que eles têm o ágio do dólar aí no fechamento do dia. Então, esse é o ponto negativo que eu vejo do cartão cobrar esse spread altíssimo, né? Era 4, foi pra 5,25. Aumentou 1,25, né? Então, tirando isso, é um cartão muito bom, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vão para os abraços. Então, hoje eu mando abraço só para as meninas do canal. Juliana Leme, um grande abraço, minha linda. Sheila de Oliveira, cadê você, minha querida? Um grande abraço pra você e pra sua mãe, viu? Melhoras aí pra você, tá, linda? Aparecida Sarmento, um grande abraço, minha linda. Maria Alzenir, um grande abraço, minha querida. Francisca da Silva, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.